Por que a maioria das pessoas ficam permanentemente ansiosas, nervosas, preocupadas, tensas, investindo? E nem na bolsa só, às vezes até em renda fixa, porque elas focam naquilo que elas não têm controle. Elas focam no que elas acham que vai acontecer. E aí, se elas estão certas, o que acontece? Elas ganham. Se elas estão erradas, elas perdem dinheiro. E quando você perde um pouquinho, tem que rentabilizar muito mais seu dinheiro para voltar para o zero a zero. E aí, no momento de perda, a maioria das pessoas saem por aí correndo dizendo que isso é aposta, isso é cassino, é jogo da carta marcada. Todas aquelas coisas que a gente ouve sobre bolsa de valores. Quando na verdade a culpa não é da bolsa, a culpa é da minha conduta em relação à bolsa. Então entenda, gráfico fora, não faz nenhum sentido. A maioria das pessoas investem e ficam olhando para o gráfico todo dia. Tenta plantar uma árvore e ficar olhando ela todo dia para ver se ela vai crescer mais rápido. Não vai crescer mais rápido. Se você for lá investir, ficar olhando para o gráfico todo dia, ver qual é a linhazinha que vai para lá, qual é a tendência, o que vai acontecer com o passar do tempo? Pessoas vão comprar aquela ação. Se muitas pessoas comprarem, o preço vai subir. Se muitas pessoas venderem, o preço vai cair. Simples. É isso que vai acontecer. Você ficar olhando para isso não vai fazer ela crescer mais ou crescer mais rápido. Não faz sentido nenhum. O apego a esse tipo de coisa, a gráfico, por exemplo, é um sintoma, é um sintoma muito claro de que você ainda não está pronto para investir. E eu digo isso com muita sinceridade. Por quê? Esse grande aumento no número de investidores na bolsa é algo legal. Poxa, isso está sendo mais difundido, mais espalhado. Só que muita gente está entrando sem ter nem ideia do que está fazendo. Olhando o gráfico, analisando o gráfico, achando que vai conseguir perder o futuro. Quando na verdade, se acontecer o contrário do que ela imagina, ela vai tomar um tombo e vai perder muito dinheiro.